Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais dois itens limiteds aqui galera, beleza? Então galera, esse item vai chegar com 15 mil cópias, beleza? E esse outro aqui também com 15 mil cópias, beleza? Pra pegar esses dois itens pessoal, é aqui nesse mapa aqui, beleza galera? É nesse mapa aqui ó, já teve evento aqui ó, teve esse cabelo, teve essa bolsa, teve mais outros itens aí Eu vou entrar aqui no mapa e vou mostrar pra vocês, beleza? Galera, aqui é o seguinte, se você nunca pegou um item aqui, recomendo você entrar aqui pra fazer as missão Porque você não vai conseguir pegar os itens novos, se você não fez, e ainda tem um item aqui galera, ó, que é a bolsa, beleza? Tem a bolsa aqui com 5 mil, então, eu acho que só vai chegar depois que acabar a bolsa, no meu ponto de vista, porque sempre que chega item aqui, quando acaba os outros, ó Esse aqui, quando acabou esse, chegou esse, depois quando acabou esse, chegou esse, é assim que funciona galera Tem que tá acabando o estoque de um pra tá chegando o outro, então, o pessoal tá falando que vai chegar hoje, mas eu acho que não chega hoje não Mas galera, tô trazendo o vídeo aí, pra quem quiser pegar ou o cabelo, ou aquele chapéu, e eu acho que vai ser igual esse aqui galera, ó Você vai ter que escolher entre o cabelo e o chapéu, aí você escolhe qual que você quer, pode ver que isso aqui era 15 mil, aí escolheu Eu peguei a coroa, quando eu escolhi, e tinha essa áurea aqui, eu escolhi a coroa, aqui eu escolhi o cabelo, beleza? A maioria do pessoal escolheu o cabelo, ainda tem a bolsa, então, esses dois itens que vai vir, galera, você vai ter que escolher ou o cabelo ou o chapéu Aí você escolhe qual que vale a pena, ó, aqui foi o seguinte, aqui foi o primeiro, aí depois teve o capítulo 1, capítulo 2, agora vai vir os dois itens, capítulo 3, beleza? Então galera, libera a missão aqui, ó, ó, tá vendo? Ahn, essa daqui galera, terceiro trimestre, entendeu? Terceira missão aqui, então vai vir mais itens depois, quarto trimestre também, beleza? Então, no meu ponto de vista, vai vir pra você escolher, por quê? Se já veio aqui pra escolher, aqui nós teve que escolher, beleza? E aqui também? Então, provavelmente vai vir os dois no mesmo dia, beleza? Vou ficar na guarda aqui, galera, mas já vou falar pra vocês, se você nunca entrou no mapa aqui e quer tentar ganhar o item, já entra e faz as missões anteriores Porque se você não fizer as anteriores, você não vai conseguir fazer a do cabelo, então, você vai ter que fazer a missão desse carinha aqui Vai fazer a missão daquele outro carinha e tem outra missão aqui, acho que atrás aqui, ó, você vai ter que estar fazendo Tem um carinha aqui também, se eu não me engano Ele tá lá no meio Tá lá no meião lá, ó, tá lá no fundo Então, galera, recomendo vocês fazerem ele lá, ó, lá no fundo Recomendo você fazer as missões aqui, se você tiver a intenção de pegar um desses dois itens Porque quando você entrar aqui e você falar, ah, vou entrar só pra pegar o cabelo ou só o chapéu Você não vai conseguir se você não fizer as missões anteriores Ele fala assim, tem que fazer as missões anteriores, então você não vai conseguir Então, você ainda pode entrar e ganhar esse item aqui, galera Tem 5 mil e poucas cópias, beleza? Então, galera, vou ficar na guarda aqui Até agora o criador do item lá não falou nada que hora que ele vai lançar e quando vai lançar Já sabemos que vai vir nesse mapa, beleza? Já sabia desse item já de uns dias, mas até agora nada Mas tá perto pra lançar, galera Tá perto porque já tá acabando o estoque aqui Então, quando acabar aqui já vai chegar o outro, certeza A não ser que ele, uma doida, ele lance antes Mas eu acho que ele não vai lançar antes não, galera É só quando acabar aqui, pelo jeito Vamos ficar na guarda aí, galera Mas se você tem a intenção de catar um daqueles dois itens Entra no mapa, faz as missões anteriores Já ganha a bolsa aí E já fica o pado lá, né? Já o pado não, já completa as missões Pra quando sair o item Você só pegar, entrar e fazer a missão do item Pra você tá ganhando, beleza? Porque o cabelo vai ser bem concorrido, galera Quando sai cabelo assim, acaba rápido Pode ver que esse acabou e ainda tem esse aqui aí E já tem o tempo que saiu, hein? Beleza? Então é isso, galera Eu vou tá deixando o link dos itens aí E link do mapa Qualquer novidade sobre esse item Eu vou trazer pra vocês, beleza? Galera, então é isso Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adios e tchau